DJ Dinho, o original Tá em dúvida, mulher? Se decide Tá em dúvida Não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá Suponha que eu sou o A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa a bolinha no chão Ah, não tenha dúvida Ah, quem? Ah, te traz o céu pro colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa a bolinha no chão Oh, acabou sua dúvida Vamos lá Vamos lá Suponha que eu sou o A e ele é o B E assim vai ser mais fácil de entender Vou começando agora com as perguntas Quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa a bolinha no chão Oh, não tenha dúvida Quem, ah, te traz o céu pro colchão, ah, quem é que tira o seu mel, ah, te deixa a bolinha no chão, ah, acabou só duvidar A minha intuição não falha, é claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou, se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e porra sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca só pra ver que eu sou machona Vai, me deixa deita em outra cama só pra você ter certeza Que eu sou o homem mais foda do planeta A minha intuição não falha, é claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou, se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e porra sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca só pra ver que eu sou machona Vai, me deixa deita em outra cama só pra você ter certeza Eu sou o homem mais foda do planeta DJ Dinho, original O foda é que eu sou louco pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está num quarto escuro Com raiva, juro que não vou mais cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí eu zero tu E você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Mas acaba me envolvendo É que eu sou louco pelas suas safades Eu me desinmei aícula Eu tire, me desinmei aемся Eu tire, me desinmei a mão Eu tuse, me desinmei, eu tuse-mei a volta Eu tire, me desinmei a carta O céuSpace O seu beijo foda, o seu beijo foda É o RS O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está num quarto escuro Com raiva, juro, não vou mais Cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí eu zero tudo E você foi só cama Acabou de momento Ela pra ser só transa Mas acaba em me convendo Viciei que droga Com o seu beijo foda Com o seu beijo foda Eu viciei que droga Com o seu beijo foda Com o seu beijo foda É o RS É o RS Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de ver Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Sua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Sua amiga cuidou por você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Sua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Sua amiga cuidou por você A minha mãe acabou Tu errou comigo Mulher lil diesel Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Olho no olho, coração acelerar Vejo nossos filhos, você vai abandonar Amo eles, sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Olho no olho, coração acelerar Vejo nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim É uma ligação E eu estrago a minha cabeça O céu lá tocando É um erro me ligando Pra errar de novo E se eu aperto o verde Meu coração no vermelho Vai sofrer em novo Mas como é que não erra Se seu beijo é mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor Você apela Tá bom, tô indo Eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Se não merece o perfume que eu faço Sei que vale menos Se é você que chama Ou sou eu que vou correr Você não vale a gasolina do meu carro Se não merece o perfume que eu faço Não sei que vale menos Se é você que chama Ou sou eu que vou correr Antes de você descar Sua roupa já vai tá nascendo Mas como é que não erra Se seu beijo é mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor Você não vale a gasolina do meu carro Se não merece o perfume que eu faço Sei que vale menos Se é você que chama Ou sou eu que vou correr Você não vale menos Se é você que chama Ou sou eu que vou correr Antes de você piscar Sua roupa já vai tá nascendo DJ Dinho Original Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você Tô sentindo você Tô sentindo você Tão distante Te arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Tô sentindo você Tô sentindo você Tão distante Se arrumando demais pra mim Tão distante Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo você Tô sentindo que não é pra mim Tão distante 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 Vem de Aidinho, o original Quando é, cê vai perceber que eu não tenho plato de peito e quero ao meu lado, eu sei Minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado, mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é, cê vai perceber que eu não tenho plato de peito e quero ao meu lado, eu sei Minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado, mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de tempo, não vem Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, só tô querendo você Tô precisando de tempo, não vem Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, só tô querendo você Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado, eu sei Minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado, mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado, eu sei Minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado, mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de tempo, não vê, tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê, só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de tempo, não vê, tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você DJ Dinho, um original Eu não sei se vale a pena aceitar esse teu jeito